Boa tarde, meritíssimo juiz. Posso perguntar-lhe como foi o seu meritíssimo dia e o seu meritíssimo lanche a jantarado? Foi adequado. Muito bem. Deseja que eu leve a sua pasta e que passe o seu martelo a ferro? Não vou tomar decisões nem pronunciar sentenças. Eu estou em greve. A única coisa que eu vou fazer é sentar-me no sofá. Quem é o que faz? As pessoas das novelas quando chegam a casa. Sentam-se no sofá. Muito bem. Com licença. Como está, meritíssimo querido? Então, apanhou-me de trânsito a vir do tribunal a pé, para casa? Apanhei o adequado. Ouça, Maria da Nantividade, você vai cair de glúteos no chão com a novidade que eu tenho para lhe contar. Decidi entrar em greve, veja lá. Não posso. É que não posso. Posso. É que possa. Bom, e já agora o que é que o meritíssimo querido pretende fazer enquanto estiver em greve? Vai acabar o seu estádio do Sporting em Palitos? Vai jogar golfe? Ou vai amantizar-se com a sua cunhada, a minha irmã Galdéria? Não me obriga a tomar decisões. Recorro aos serviços mínimos da magistratura, por amor de Deus. Meritíssimo, que eletado deverei abrir para o seu jantar almoçarado? Quer sangacho de aduntártor ou salsicha de francifúro de flambé? Eu não vou tomar decisões. Eu estou em greve. Respeitem-me. Sou uma pessoa que sofre. Estou em luta. Carson? Sim? Vamos no sangacho. Já tivemos que reduzir despesas para podermos ter um mordomo a D'Anton Abbey. E logo agora que o meu meritíssimo marido resolveu tornar-se um arménio Carlos, ainda vamos ter que cortar mais nas despesas, infelizmente. Muito bem. E vai desejar acompanhamento ou quer apenas molhar o pão no óleo de lata? Eu recluso-me a pronunciar essa sentença honestamente. Ok? Com licença, então. Cálculo que passou cá outra vez o administrador para cobrar o condomínio. O que é que eu lhe digo? O que o meritíssimo querido paga no dia de Sessão Nunca à Tarde ou no dia de... Eu depois passo lá e pago isso. Oh, Maria da Natividade, você está a ser muito pouco adequada, é? Olha o privicacho que eu arranjava com o sindicato, se eu fosse tomar uma decisão dessas, agora, em plena greve, quer dizer. Meritíssimo. Ao abrir uma lata de feijão frado para empratar o sangacho, despei inadvertidamente o anelar. Em pânico, corri com a escumadeira na mão, tropecei e foi enfiar-se na tomada, provocando um curto-circuito que, por sua vez, provocou um incêndio que superapagou para os andares de baixo. Pergunta. Chamo os bombeiros ou não? Não tomo decisões. Greve. Pelo simples não, já chamei. Bom, nesse caso, vou a correr deservorada pela escada abaixo com os vizinhos. Então, até já. Meritíssimo, querido. Com a sua licença. A luta continua. Como é adequado.